Oremos em espírito e em verdade. Eu te peço, Senhor, Deus, que derrame sobre o Dr. Carlos. Nesta manhã, neste dia, Senhor, em que nós estamos reunidos aqui, dia 29 de agosto de 2009, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, meu Deus, que por Tua graça, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que ele seja usado de uma tal forma, Senhor. Que os nossos corações sejam preenchidos com as palavras e com essa palestra que nós ouviremos nesse instante. Que aqueles que estão em casa sejam tocados de uma tal forma, Senhor. Que possa haver uma mudança radical em suas vidas. E que possam amar a Deus de uma tal forma. Que possam também decidir a uma mudança interior, uma mudança de atitude. Nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, pela força e poder do Teu Espírito Santo, por intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Colgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Também, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica com você. Bom dia a todos. É a primeira vez que eu venho a Canção Nova. E eu estou me sentindo tão bem. Mais ainda agora, com essa bênção de todos nós aqui. E precisava muito disso. Preciso. Como todos nós precisamos. E eu me senti aqui, acolhido, me senti em casa. E quero fazer um agradecimento especial ao Marcos Antônio, meu colega, de trabalho, e que eu quero chamar e chamo de amigo também. Eu estava ouvindo antes a Salete, cantando Jesus está vivo. E depois falando. E parecia, comentei com ironia, que ela estava falando comigo. Ela falava exatamente para mim. Eu acho que muita gente deve ter pensado a mesma coisa. Eu também gosto de pensar em Jesus assim, vivo. Muito melhor do que na cruz, mas caminhando entre nós o tempo todo. Antes, durante, depois, em todo lugar. Bem. Tchau. Tchau.